A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Melhor do que ontem, achas possível? É difícil, é difícil. Mas vai ser jeito bem, diferente. Hoje é mais frio, não é? Hoje é mais frio, sim. Agora está mais frio e não temos o centro de ontem. Vamos ver. É sempre giro, camarilhar na mina. É? Eu acho que sim, deve ser giro, camarilhar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esta foi uma maca de limão. Eles usaram até 1980, algo assim. E depois foi uma fábrica de bairro. Ao lado ainda temos uma fábrica de bairro. Para pescar, para correr. Por exemplo, este dia foi um maratão. 32 km, o sistema de bairro. Mas apenas algumas partes que estão na água. Estes galerias. Isto é fantástico. Brutal. Para todas as tablas, todos tinham uma parte diferente da mina. Por exemplo, o 171, pintou uma igreja. Eles chamam a igreja. Dobrá. Temos que ir pra baixo. Tchau. Olha lá. Luz 너무 finishes, vermelrasse. Car na água olha agora. Muito bom O que é isso? 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 O que é isso?